Ô, tão perguntando no chat se você tá namorando? Ai! Tão perguntando, mandando aqui. Ah, gente, tô... A gente não assumiu oficialmente falar assim, ai, estamos namorando. Você tá namorando? Eu nem reagir! Tô louca, meu! Assumiu ao vivo, cê sabe que a gente tem um canal de cortes, né? Eu tô assumindo aqui mesmo, tá? Porque o povo não sabia, não. Cê sabe que tem um canal de cortes, né? Vai pra lá, vai tá assim. Ariane assume namor... 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 namorou ao vivo. Aí vai ter a foto da Thamby, faz assim, ó. Faz assim. Gente, mas não divulga o meu boy, não, porque ele é muito gatinho, então eu não queria as meninas tchendo o saco dele, não. Não, não precisa falar o nome. Mas o povo deve saber. É, só estou. É, o povo sabe. Ele é da internet também ou não? Não, ele é ator. Aonde você conheceu? Pelo Instagram. Pelo Instagram. Aí a gente se encontrou e tal, isso foi muito rápido, a gente começou a ficar, e aí já ficou aquela coisa bem intensa, assim. Aí, os dois emocionados, a gente tava viajando. No começo da viagem, a gente falou assim, vamos ficar de boa, só ficando, a gente tá nos nossos momentos. Vamos, e vamos ser sinceros um com o outro. Quando você quiser ficar com alguém, você fala. E quando eu ficar, eu também vou falar. Passou dois dias, tava lá. Ai, quer namorar comigo? Quero! Como é que foi o pedido? Ai, foi um dia que tava tudo... Ai, eu vou contar as coisas, velho. Não pode? Ah, pode, né? Ah, então tá. Vou pegar mais um brigadeirinho pra escutar as histórias. Ah, então eu também vou. A gente tava viajando. Inclusive, teve vários flagras da gente nessa viagem. Ele... Ai, vou pesquisar então pra saber quem é. Foi um dia que tava... Deixa eu botar o perfil do Enem. Ah, amiga, ela vai contar. Não, ela vai contar. Ela vai te dar... Ela tá te pedindo seu celular. Gente, é minhas pesquisas. Pra você ver. Gosto bem ruim. Esse aqui. Eu não conheço. Bonito. É assim que eu quero ver as pessoas falando. Eu não conheço. Quanto menos conhecer, melhor. Você é ciumenta? Sou um pouquinho. É. Mas eu não demonstro. Eu sou orgulhosa. Que signo você é? Virgem. Maria. Mas... Ah, é dela. Ah, é dela. Eu sou sentimental. Mas eu não sou aquela ciumenta... É... Inconveniente. É só quando tá muito na cara, assim. Quando aparece uma pessoa muito folgada. Gente, eu vou falar aqui no chat aqui. Tô tentando descobrir o nome do boy, tá? É. Dá rapidinho as mãos saber. Eu já sei, já. Já sabem. A gente tava viajando. E teve um dia que tudo tava a favor, sabe? Teve luauzinho. A gente tava com roupa combinadinha. Aquele negócio mó bonitinho. Aonde você tava? A gente tava em... Eita, como é que chama? Milagres. A gente tava em Milagres. Aí, tava lá aquela coisa bonitinha. Tudo fluindo. Tudo romântico. Jantar e tal. Aí, a gente ficou emocionada. Ele foi e pediu. Aí, eu aceitei. Aí, eu aceitei. É. Aí, tamo aí na vida. De namoro. De novo. Quanto tempo já? Ah. Vai fazer dois meses. Ô, louco. É. Gente, por um momento. Ela, ah, vai fazer dois dias. Juro que ela é... Juro que ela é a questão desse. Vai fazer dois meses. Só que a gente... O que a gente se conhece, deve... Que vai fazer uns três. Foi muito rápido. Eu paguei língua fodida com ele. Porque eu falei, eu não vou namorar com ninguém. Eu tô em outra fase da minha vida. Ih, então... Eu preciso focar. Eu preciso trabalhar. Eu tenho muita coisa pra fazer. Aí, vai, aparece e cai de paraquedas. Pum. Parece que quando a gente menos tá esperando, acontece as coisas. Quando eu falei essa frase, eu falei, agora eu não quero mais. Ficar com ninguém. Eu vou viajar esse mundo. Eu vou... Conheci quem? O Júlio. Três meses depois, morando junto. Nossa. Seis meses depois, pedindo casamento. Um ano, casei. Dois anos, filho. Entendeu? É. Não. E eu acho engraçado, porque quando a gente tá carente, a gente tá querendo as coisas, não aparece. Não. Eu... Antes de eu estar com ele, eu tava numa fasezinha que eu tava meio carente. Aí, quando eu decidi, tipo assim, virar a chavinha e falar, não, eu quero ficar de boa. Porque eu já tava tendo minhas recaídas, querendo namorar. Falei, não, eu vou ficar de boa. Aí, eu tinha colocado na cabeça que eu não queria, não queria, não queria, não queria, que eu não ia ficar carente. Aí, foi. Caí no golpe, né? Pulei, assim, de cabeça. Golpe tá aí. Quem quer? Tá aí. Caiu, não. Despencou, né? Despenquei. Foi. Ele mora, ele mora... Ele é do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Ah, isso tá distância, então. Você moraria lá? Acho que não. É muito diferente aqui de lá, né? O ritmo de trabalho, as coisas. Eu gosto de ir lá pra curtir, mas oportunidade de trabalho lá eu não tenho muito, assim. Então, acho que eu não mudaria, não. É, mas... É uma qualidade de vida boa. Mas até que tá dando pra gente se ver bastante. Tipo, às vezes ele vem, ele fica uns dias aqui em casa, ou a gente viaja, faz alguma coisa. É bom que dá um tempo também, né? Pra cada um resolver seus B.O. É, é importante.